Olá, minha gente! Eu me chamo Luciana, Luciana Pompeu, e hoje vem fazer um vídeo que as meninas tanto me perguntam, é... Lu, como que eu faço pra me trabalhar mais com Instagram? Porque eu trabalho com Instagram, né? Aí, várias vezes, tem menina que pergunta pra mim lá no direct, no meu Insta, né? Como que eu, assim, eu trabalho pra me mexer mais com Instagram? Como que eu faço pra me vender mais com o meu Insta, com o Instagram? Porque eu realmente, assim, as minhas clientes, a maioria das minhas clientes vem através do Instagram, porque a minha cidade aqui é uma cidade pequena, e a maioria dos meus seguidores do meu Instagram são daqui, da Redondeza, são da Nova Mutum, e a Redondeza, tá? Gente, se vocês escutassem barulho lá no fundo, pois o vizinho achou de cortar grama agora, justo na hora que eu falei que eu ia fazer o meu vidinho, mas não é por causa disso que não vai sair vídeo pro canal, vai sim! Gente, voltando ao meu assunto, e... antes de mais nada, vamos dar um like aí, se inscrever no meu canal, ajudar esse canal a crescer, né? E vamos dar um joinha aí pra ajudar esse canal a crescer, né? Vamos ver, né? Então, gente, vamos voltar aqui, é... como que eu trabalho? Assim, minha gente, vou explicar pra vocês um pouquinho como eu não sou nenhuma expert no trabalhar com Insta, né? Eu não tenho também lá aquela experiência também danada aí, mas, assim, eu vou ensinar o que eu sei, o básico que eu sei pra vocês, certo? Pra mim poder ajudar vocês, igual eu também, eu venho cada vez mais me ajudando, e aí, eu também vou aprendendo com as pessoas, e o que eu aprendo, eu vou passando pra vocês também. O segredo é o quê, gente? O segredo é, como sempre falei, é postar. Mas também não é só postar, posta, posta, posta foto lá, não. Só que tem assim, você posta... um exemplo, vou postar... ó, o homem achou, já volto, gente. Pois o vizinho achou vim pra vir cortar a grama pro lado de fora. Então, minha gente, é assim. No segredo, não é só postar foto. Eu falo todos os dias, posta foto, posta foto. Mas não é só você chegar lá, postar uma foto e deixar lá. Não é só assim, gente. O Instagram é um elo que você cria com seus clientes, com seus seguidores. Através, os seus clientes saem do seu seguidor, que são os seguidores de você. Pra você criar esse elo com eles, pra que criar uma sintonia entre vocês, pra ele criar mais confiança em quem tá aparecendo ali, pra ele todos os dias tá ali, através dessas postagens que você posta, eles vão se tornando um cliente de vocês. Mas como assim, Lu? Tipo assim, eu vou e posto foto. Eu posto foto. Eu posto foto de manhã, posto foto meio-dia, tem vez eu posto foto de noite. Então, é... porque, como assim, você postar de manhã, tem muitos clientes, muitos seguidores, aliás, que não vêem. Ele vai ver na hora do almoço, na hora que ele parar ali pra almoçar, pra ele tá mais assim... tá mais tranquilo pra poder ver as postagens, né? Aí, tem vez eu posto de noite, tem vez na hora que ele vai deitar, descansar aqui, daí ele vai ver. Mas, Lu, eu faço isso. Eu posto, mas não tá tendo, não tá aparecendo. A minha loja tá tão assim, não tá aparecendo. Nem... tem vez nem perguntar, eles não perguntam. Gente, como eu sempre falei, não é só postar fotos. Você tem que postar, aprender a conversar com seu seguidor. Eu faço. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que é closetlupompil, que é da minha loja. Todos os dias, quase, meninas ou meninos, eu falo. Todos os dias eu faço vidinho. Todos os dias eu coloco uma... posto uma fotinha, começo a conversar. E, gente, pro incrível que me pareça, o meu Instagram tinha... é... eu tenho um ano. Há um tempo atrás tinha só 600, mil e pouquinho. Hoje eu já tô com 3 mil e pouco. E você pode entrar lá, que são maioria daqui da minha cidade e da Redondeza. E... mas por quê? Porque eles vão assistindo você, eles vão indicando você. Então, todo dia que você começa a fazer seus vidinhos ali, falar com seus seguidores, eles começam a criar mais confiança em vocês. Criar mais confiança... criar mais confiança pra poder comprar, pra poder ir até a sua loja. E todos os dias eles vão olhando aquela pecinha. Gente, quase todos os dias vem cliente do Instagram. Ele fala, Lu, eu vi uma peça, eles mandam a fotinha pra mim. Você tem essa fotinha? Tem essa peça? Tem. Então, eu vou aí. E vem. Tem vez eu mando pra fora, gente. Tem vez eu mando pra... sorriso. Só a Redondeza, né? Nortelândia, Arenápolis, Rosário. Tudo aqui, Redondeza. Eu vendo, mas por quê? Eles vão criando a confiança. Eu posto foto todos os dias. Eu trabalho com novidades. E quando a loja tá meio parada, eu procuro fazer a viagem logo, porque a minha loja tá meio parada. E começo a postar fotos diferentes no Instagram. Começo a postar looks, monto looks no meu tapete, naquela tábua. Eu mesmo visto a roupa no meu corpo. Eu interajo com meus seguidores. Eu começo a conversar com eles, eles respondem. Outro também, gente. Faz enquete, faz pegadinha. E vai interagindo com seus clientes. Porque é isso. Você tem que criar um elo com o seu cliente. Porque se não criar esse elo entre vocês, você não vai vender. Eles têm que ter confiança na... Não é só aquele nome que tá ali. Eles têm que ter confiança em você. Eles vão criando confiança. Eles vão olhando, eles vão te cuidando ali. Eles vão olhando. Aí vai chegar o momento que eles vêm até você. E depois você tem um cliente que, pra tirar de você, é meio difícil. Porque eles começam a ter um elo de amizade. E assim, vai indo, gente. Eu falo porque as minhas clientes são assim. A maioria delas, elas vêm à minha loja. Elas... Elas, assim... É difícil uma cliente que vem uma vez só aqui. É difícil. Não é querer falar. Elas vêm uma, vêm duas. Sempre... Eu vendo roupa, tem um cliente que tá comigo desde a época. Lá atrás do fiado. E vem vindo, vem vindo. E passei por a vista. Agora eu comecei a trabalhar com crediário. Mas não é notinha. É crediário mesmo. E elas tão comigo. Porque elas gostam da minha roupa. Elas gostam do meu jeito de trabalhar. Elas gostam do meu atendimento. Porque eu priorizo muito o atendimento, né? E é isso aí, gente. O Instagram é isso. O Instagram você tem que postar fotos. De manhã, na hora do almoço, de tarde. Só que também não é só postar fotos. Você tem que interagir com o seu seguidor. Você tem que conversar. Você tem que falar. Você tem que não ter vergonha. E outra coisa. Larga a mão de vergonha. De ficar tendo vergonha. Não, gente. Você tem que ser você ali. Vai indo, vai indo. Você vai se envolvendo com o seu seguidor. E ele se torna cliente. Porque o seu seguidor que vai transformar em cliente. E é bom que ele indica você. Mostra a sua loja. Ele fica feliz. Ele te marca no Face, no Instagram. E assim vai indo. E aí você vai tendo aquele elo. E fazendo ali enquete. Fazendo perguntinhas. Postando fotos. Gravando vídeos. Postando séries. Mostrando um pouquinho da sua vida também. Ah Lu, mas ali é um Insta da loja. Gente, hoje em dia já não tem mais essa de ser. Ah, só um Insta da loja. Hoje em dia a maioria é um Insta. Ele é um Insta. Que se torna um Insta. Ele é pessoal. E é também da loja. Você começa a se envolver. Porque se você não ter esse envolvimento. Você não vai ter seguidor. E não vai ter cliente. Então, o seu seguidor se torna seu inscriente. Certo? Vocês entenderam, minha gente? Se vocês entenderam. Deixa um like aí. Se inscreve no meu canal. E vamos ajudar esse canal a crescer. Que é isso que a Lu quer. Certo? Tchau, tchau. Beijo. Até mais.